Olha, gente, aqui eu tô fazendo uma, como é que eu posso dizer, um vasinho pra gente pegar piaba, gente. Eu vejo gente aí o povo pegando piaba no anzol, eu vou pegar piaba aqui com essa garrafa pet. Eu fiz um buraquinho, buraquinho não, buracão, tá, gente? Ficou bem grande esse buraco, ó. E aqui eu vou colocar uma comidinha que vai chamar as piabas. Aqui dentro eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho só, gente, ó. Farinha de mandioca é o que eu tenho, mas quem não tem farinha de mandioca pode tá colocando coco ralado, pode tá colocando qualquer comidinha pra chamar a atenção delas, tá, gente? E aqui elas vão entrar aqui e vocês vão ver quantas vão entrar aqui dentro só com essa farinhazinha. E é com essas piabas que eu vou tentar pescar hoje, gente, não sei se vai dar certo. Com essas piabas ou com essa vasilha? Com essa vasilha, não, com os peixinhos que eu vou pegar aqui dentro, é que eu vou fazer elas de isca pra mim pescar. Não sei se vai dar certo, tem muito tempo, gente, que eu fiz isso. Eu fazia isso quando eu era criança aqui, só juntava eu e minhas amigas, a gente gostava de pescar. Aí eu fazia isso, vou tentar pra ver se vai dar tudo certo de novo e mostrar aí como era que eu fazia, né, Isis? Isis está toda empolgada. Olha lá, pessoal, já que lá, ó, botando a vasilha pra poder entrar as piabas, pra depois com essa vara aqui, é, tentar pescar de lá pra outra ira. É isso aí, nós é assim. Pescador bom aí, eu ensinei pra ela, né, claro, né, que eu que ensino, que elas sozinhas não estão fazendo nada, sabe, gente? Eu tô acostumado a pegar piaba com 22 quilos. Muita gente pode dizer que é mentira, não. Ninguém pode dizer que é mentira, não, porque eu só falo a verdade, né, não gosto de mentira. Pra tá mentindo, eu prefiro não falar. Tá ali elas, ó. Tentando pegar piaba com uma garrafa pet, com farinha de mandioca, pra depois usar a piabinha de isca, ou pra traíra, ou pra quilápio, né, Jaco? Olha lá ela. Deixa eu puxar aqui a imagem. Olha lá elas. Ela, Isis e a sobrinha dela. E aqui é essa beleza aqui, ó. Muitos coqueiros. Aqui se chama Praia de Abaís, município de Estância, gente. Aqui tem praia, lagoas, enfim. Então, a benção de Deus. Daqui a pouquinho mostramos mais. Ô! Tá muito... Ui! Olha a minha da traíra, gente. Que bonita! E, gente, eu peguei uma piaba, gente. E tinha pegou uma piabinha. Olha aqui, meus amores, ó. E eu peguei aqui... Uma piabinha, ó. Pronto, ó. Então, o que eu peguei, gente? Essa linha, gente. Eita, enganchou. Eu não sei nem mexer, que é do meu irmão. E eu não sei nem... Essa linha é pequena. Olha, que linda, gente. Pequena, pequena. A que eu peguei. Que linda! Ela tinha 17 quilos. Essa é miudinha. Miudinha, miudinha. Bem bonita, né, gente? Sim. Aí eu vou tirar aqui o anzol. Pegar mais, gente. Pra nós comer o cuscuz. Vamos tentar pegar mais. Ai! Tá bem enganchada. Se a gente conseguir pegar, meus amores, a gente mostra pra vocês. Rapaz, eu sou bom, né? Gente, eu ensinei a ela já que você faça isso. Faça aquilo. Deu tudo certo. Né? Aguarda aí que tem mais já já. Não foi você que você... Gente! Olha ali que eu peguei. Mostra ali, pai. Hã? Olha a ruma de trás de diabo. Eu vou dizer, mano. Não diga não. Diga, não diga, rapaz. Vou dizer. Aí, gente, olha. Oi. O monte de diabinho que eu peguei. Vocês sabem? Tá sabendo se é ele? Foi eu. Ele tá na cadeira de rodas e não sabe? Mas eu peguei, homem. Foi. E foi? Aí, que monte. Pra comer com o cuscuz. Bota aqui, gente. Tá vendo, gente? Aqui é assim. A gente bota o vazio e pega. Isso. Olha lá. Aí eu pedi pra ele ajeitar ali. Aqui é o seu traí, velho. Esse é o tio de jaca. É. Velhinho. Isso. Mas eu pedi pra ele arrumar ali pra mim, mas... Peguei quase uns cinquenta. Olha ali. Deixa ele pra ele. Tem mais quinze. Mais quinze. Olha, gente. Pergunta ele aí. Como é que você pega? Olha, como é que o senhor pega, pai? Eu botei farinha no vazio e botei lá dentro. Ih, do cabelo. Ligeiro aí. Olha lá. Tem uma grandona que não passa. É mentira, confio. Mentira. De manhã tá ali, gente. Entrando pegar outra. É só uma de mentira. Voltamos quando a gente pegar mais. Só que só uma banha. Vocês que moram aí no lugar de vocês. Tiverem uma lagoinha. Façam que nem eu. Vai aquela grandona lá. A gente tá aí. Pega uma câmera. Pega de perto. Bota de perto aí pra ver. Olha. Que grandona. Pula o olho. Pra você ver que mentira de vando. Mentira. É uma questão de mentira, rapaz. Oxe. Acabou 40. A gente tá mentindo. Olha aí. Tira aí, velho. Pra ver. Olha aí. Onde só pega sabe o quê? Nada. Pega o piaba. Nada mesmo. Piaba. Olha lá, gente. Olha. Olha aqui a taíra que eu peguei. Muito bem. A taíra que eu peguei, velho. Essa é a menor. Eu peguei uma no dia dessa aqui. 22 quilos. É 17? É, 10. É sério. 22 quilos essa tinha. A outra, não é essa não. Mostra lá, põe. Olha aí. Mostra aí. Deixa aí, gente. Tem a minha. Deixa aí, velho. O que foi que eu peguei? Quem pegou? Eu. Mas eu não gostei de você mentir. Que linda. Tá bom. Vou pegar outra também. Hã? Olha, gente. Olha, gente. Mais um, gente. Já perdi um, gente. A voou longe. Já perdi dois, né? É, e agora mais um. Esse é um ei-u, né, gente? Ei-u. Aqui a gente chama de ei-u. Ei-u. A pescaria tá produtiva. Já, já a gente pega mais. Mostra mais. É isso aí. Vamos mostrar mais. Olha lá, gente. Já continua ali, ó. No lagozinho ali, ó. É bem pertinho aqui do meu lote. Do lote da gente. Olha lá, ela. Já pegou dois. Pegou três. Quatro. Só que dois escapou. Só pegou um ei-u e uma traíra. Tem vida melhor que essa, gente? Não tem, gente. Um dia, se Deus quiser, eu vou terminar a minha casinha aqui. Ainda vem morar aqui. Isso aqui é uma bênção. Fartura. Olha a lagoinha aí, gente. Olha aí. Um simples lagoinha. Porque tem que limpar direitinho. Olha lá. Ela é ísis. Carregaram a isca. Carregaram a isca. Olha aqui. Bota outra isca. As traí daqui é esperta. Eita, quando ela não pegava tanta, gente. Só pegava de doze quilos pra lá. Hoje o caba velho. Eu só assistindo. Mas é um paraíso aqui, gente. E eu peguei piaba. A isinha pegou piaba, ela disse. E assim, a piaba, você fez isso. Eu peguei a fecha grande. Aqui é bom, gente. Olha aí. Fica ali a margem da rodovia Ailton Sena. Estança Sergipe. Tem coisa melhor do que essa? Não tem, gente. Não tem dinheiro que pague. Você tem esse ar livre. Você vem aqui no lago, pesca. O dono aqui é todo mundo. Tem nada de é meu, é seu, não. O dono é todos. São coisas que não existem em qualquer lugar, né? E aqui tem praias, lagoas. Que é muito lindo aqui. Tô aqui tentando ver se eu pego o Jaque. Um flagra, Jaque, puxando. Um abraço, meu amigo Valmir Francisco. Minha amiga Ana Lúcia Gilu. Toda a galera do Bola Pra Frente. TV Jaco Barreto, aquele abraço. Meu amigo cabuloso, ele sabe quem é. Cara, a gente é boa demais. Sandra, Sueli, lá do Preciosidade. Minha príncipa. Cantinho da Cida. Enfim, todos vocês. Um abraço especial, com muito carinho. Olha, meus amores, pegamos outro Iu, né? Iu. É Iu. Qual o nome é? É Iu. É Iu. O Mojo já tá cansado. Mostra a cara do Moizinha. Só tá quente, rapaz. Tá quente demais aqui. E eu tô com fome, gente. Mostra embora pro trem. Mostra embora. Se eu pegar mais algo, eu mostro pra vocês não chegarem em casa. É que os 10 peixes eu vou mostrar. E perdi mais uns dois, não é Iu? Sim. Olha aí, gente. Combrado na Cresla, Conceição. Um beijo, querida.